Tem uma orquídea aqui no orquidário, gente, que eu estou muito feliz de ter encontrado aberta essa flor. E aí eu já vim aqui mostrar para vocês. Olá, seja muito bem-vindo a esse vídeo. Eu sou Márcia Gazetti e você está no canal Orquídeas e Plantas Abençoadas. E no vídeo de hoje, gente, nós vamos falar aqui de uma orquídea que faz bastante tempo que eu adquiri. Eu adquiri quando ainda era uma mudinha e agora vai ser a primeira floração que eu vou estar mostrando. E o difícil dessa planta é assim, é começar a floração. Depois que ela começou o desenvolvimento, aí ela vai deslanchando. E aí eu estou aqui para mostrar para vocês. Olha que coisa mais linda essa floração. Muito linda e grande, flor grande, é muito bonito mesmo. Essa lindeza aqui é uma Beallara Thalma Glacier. Ela é um híbrido da família dos Odontoglossums, Brácea, Miltônia. Foi feita uma mistura total e saiu essa gracinha aqui. Esse tipo de orquídea aqui é uma orquídea que eu aconselho para iniciantes. Porque ela é bem resistente, de fácil cultivo, então vale muito a pena. E aí assim, tem o purê, né? Ela gosta do clima frio, então ela já não se dá tão bem no Nordeste, regiões muito quentes. Agora, região Sul, Sudeste, ela se dá muito bem porque ela gosta da variação de temperatura. Uma coisa que eu acho excelente dessa orquídea é que a floração dura muito tempo. A floração dela pode durar até 45 dias. Aqui, como é uma bebezinha ainda, ela está com uma floração só. Mas ela costuma dar muito, ela é muito florífera. Ela dá um cacho e vai saindo várias flores e com muita duração. E ainda ela tem um perfume bem gostosinho. O cultivo que eu tenho feito com ela aqui é no sombrite de 80%. Assim como as falenópolis, ela não gosta de uma claridade muito alta. Então você deixa no local mais sombreado. Sombreado assim, ela precisa da luminosidade filtrada. Então tem que ter um pouquinho de claridade, de solzinho. Mas não sol pleno, sol forte, com sombrite muito fraco. Porque ela é bem sensível nessa parte. Ela não gosta de muito quente. Qual substrato você pode usar? Você pode estar usando o mix, casca de pinos, carvão, brita. Eu aconselho assim até cultivar como é feito na miutônia. Quando você for colocar a casca de pinos para fazer o mix, quebra um pouquinho e deixa os pedaços menores. Porque ela gosta de um pouquinho mais de umidade, sem encharcamento. Isso eu fiz com a miutônia e deu bastante certo. Essa daqui está cultivada no carvão puro. Mas quando eu for fazer o replante, como eu percebi que ela gosta de uma certa umidade, eu vou mudar para o mix e vou colocar esse substrato que eu usei na miutônia. Um pouquinho de casca de pinos triturada, um pouquinho de esfagno. E eu achei que assim ela vai se dar melhor. Porque o carvão eu achei que deu uma pequena desidratada nela. É uma orquídea que você pode estar tanto adubando com o 4148, que é o adubo folhar de orquídea. Você pode colocar o bocache. Você pode colocar esses adubos caseiros que a gente coloca. Ela se dá muito bem. O que você tem que tomar cuidado é com a rega. Você não pode encharcar demais, porque ela tem raízes finas. E você também não pode deixar ressecar, porque ela desidrata muito rápido. Então, com isso que você tem que ter bastante atenção. E agora eu vou mostrar para vocês assim bem de pertinho, que linda que é essa flor, gente. Mas antes, já quero pedir o carinho da sua inscrição. Não se esqueça de curtir e compartilhar com seus amigos, que isso ajuda muito o canal. Vamos lá? Gente, dá uma olhada de pertinho nessa floração. Que coisa mais linda, maravilhosa, né? Olha só. Eu amei. É uma flor tão resistente, tão grande. Cada detalhe. E é uma cor bem discreta, uma cor bem delicada. Tem o labelinho aqui, ó. É bem perfumada. E olha que é só um pezinho. Só um pezinho pequenininho. E costuma dar bastante flor, porque essa família de roncídio, brácia, elas são bem floríferas. Olha que linda. E assim eu termino mostrando o detalhe dessa floração maravilhosa para vocês. Um grande beijo. E fique com Deus. E aí E aí E aí E aí Amém.